Hora certa Shop Tour com o Euromarble, eles são importadores de mármores gregos, só gregos? Somente gregos. Você vai encontrar aqui, olha, peças prontas, vai encontrar aqui os ladrilhos pra você que tá construindo e reformando e também as chapas. As chapas pra executar qualquer tipo de projeto. O legal, nessa hora certa a promoção é pra você pagar em quantas vezes? Quatro vezes sem acréscimo. Quatro vezes sem juros, tá? E tem colocação também cobrada à parte, é isso, Cintia? Sim. Vou mostrar aqui, olha, mais de 14 mil metros quadrados no estoque e aqui o exemplo do? Tassos A3. A3, quanto é que sai? R$29,80 ao metro quadrado. Tem quatro vezes sem juros, tá? Eles têm todos os mármores gregos. Tá sonhando com esse? É o crema? É o crema grego, R$65,00 ao metro quadrado. R$65,00 ao metro quadrado e eles também, olha, conseguem fazer pra você qualquer tipo de projeto, é isso? Com certeza. Executam qualquer tipo de projeto. Qualquer tipo de projeto. Esse aqui? Esse daí é o... Atenas. Atenas. O Atenas tá R$59,80 ao metro quadrado. R$59,80 ao metro quadrado. E rapidinho pra terminar aqui, tem o... Carrara Grego. Carrara Grego. R$56,80 ao metro quadrado. R$56,80 ao metro quadrado. O que acontece? Você vem pra cá e vai ficar completamente louco, porque é um mais bonito que o outro. De segunda a sexta, às 9h às 19h, sábados, domingos e feriados, às 9h às 3h da tarde. Produtora Alceu de Campos Rodrigues, 439, no Itaim Bibi, é a rua do Hospital Maternal de São Luís. O telefone é... 822-4410. Euromarbo.